Bora testar dois produtos aí da nova coleção de inverno da Chanel? E além disso, eu vou fazer a make como um todo com vocês hoje e eu vou mostrar vários produtos queridinhos, dos últimos que eu comprei, dos que eu mais gostei, dos que eu mais estou usando, tá? Pra gente fazer aí um apanhado de produtos legais que eu recomendo vocês comprarem, que eu acho que eles valem muito a pena. E também testando aí novos produtos. Vamos fazer também um maqui e fala, vamos fazer um pouco de tudo nesse vídeo aqui, tá bom? Já que vocês gostam de vídeo longo, que vocês estão falando aí que vocês gostam de vídeo longo, nós vamos ter vídeo longo nesse canal. Vamos começar então com esse primer da Nude Sticks. Eu já preparei a minha pele, tá? Como vocês podem ver, eu estou com uma olheira profunda, porque agora eu sou mãe de pet e a vida da mãe de pet não é fácil. Eu acabei de pegar um cachorrinho, né? Vou contar pra vocês a história de como que aconteceu isso, ó. Vou começar aplicando o primer aqui nessa área do meu nariz, embaixo do olho. Eu gostei muito desse primer. Ele dá um efeito blur na pele, ele minimiza, assim, os poros, sabe? Então eu acho que pra quem tem pele oleosa, pra quem gosta de um aspecto, de uma base, assim, mais aquela pele, sabe? Eu acho que vocês vão gostar muito desse produto, tá bom? Então eu super recomendo esse produto. Acho que só na zona T já tá ótimo. Achei o aplicador muito fácil de aplicar. Gostei muito desse produto. Eu recomendo, tá? Então se você quiser comprar esse produto aqui, que eu acho que ele é muito bom pra pele oleosa, pra quem quer um efeito mais blur na pele, olha como que ele já dá um efeito blur ótimo na pele. Maravilhoso, né? Eu gostei bastante. Então, ó, é isso. Primeiro passo, primer. Agora a gente vai pra base. E a base, assim, que eu mais gostei dos últimos tempos, uma das que eu mais gostei, das que eu mais estou usando, assim, e também a que eu acho que vai mais de encontro com o que a maioria das pessoas aqui no canal vão gostar, tá? É essa daqui, a tinte do Le Ultra Wear da Lancome, que é uma base maravilhosa. O meu tom é o 335W. Eu vou aplicar aqui. Agora que ela veio com skincare na composição, ela é uma base, assim, muito, muito legal. Que eu vou aplicar com a esponjinha, tá? E eu acho que vocês vão gostar muito, se vocês ainda não compraram ela. Eu acho que ela é uma base que vale muito a pena, tá? Como aconteceu a Miúcha, que é o nome do meu pet. Ai, eu sou muito pet. É Miúcha, em homenagem à Miúcha Prada, tá? Que é a neta do fundador da Prada, né? E ela é a dona da MilMil. E eu gosto muito da... Da Miúcha como um todo, assim, da pessoa, né? É Miúcha. E eu acho que ela é uma excelente estilista. E gosta muito do que ela fez, com a Miúcha e tudo mais. O legado que ela criou pra marca também, da Prada e tudo mais. Então, por isso que eu coloquei esse nome, em homenagem à Miúcha Prada. Mas o nome da minha filha é só Miúcha. Como que aconteceu, né? Eu e meu marido, a gente sempre quis ter cachorrinho. Quando a gente morava em Berlim, a gente não podia ter no apartamento que a gente morava. Era, tipo, proibido. Lá em Berlim, eles são bem rígidos com isso. Ou pode, ou não pode. E no nosso apartamento, não podia. Por quê? O nosso apartamento lá em Berlim, ele era todo... Vou colocar um pouquinho mais de base, tá? Um outro. Vou pôr mais do nosso. É bem a... Olha como que ela escorre, essa base. Então, o nosso apartamento lá em Berlim, ele era um apartamento todo mobiliado. Então, não tinha nada nosso lá, assim, de mobília, tá? Com o tempo, claro, a gente foi comprando uma coisa ou outra pra deixar mais, assim, com a nossa cara, né? A gente também comprou muita coisa de decoração pra ficar com uma cara mais nossa. Por conta disso, não podia ter cachorrinho. Porque acaba que eles... Eles morrem tudo, né? Eles vão estragando as coisas. E aí era um pré-requipito, né? E a gente achava que logo a gente ia se mudar pra um outro apartamento. Só que não foi o que aconteceu. Porque lá em Berlim é, tipo, quase impossível você achar apartamento. É, tipo, uma briga mesmo, assim, entre as pessoas pra conseguir um apartamento. É realmente muito difícil. Muitos dos apartamentos nem entram no site, assim, pra você pesquisar, sabe? As pessoas já negociam entre elas mesmas. Quando a gente saiu do nosso apartamento lá, o dono do apartamento, né? Ele falou, ah, vocês conhecem alguém que esteja procurando apartamento? Aí a gente não conhecia exatamente ninguém na época, né? Porque, nossa, sempre tinha alguém precisando de apartamento em Berlim, assim, de todas as pessoas. Foi uma pessoa que fez o apartamento só. E foi isso. A pessoa fechou o apartamento. Porque, geralmente, você não tem muita opção. E o nosso apartamento era, assim, bem centralizado. Ele ficava em Mite, que é no centro de Berlim. Então, era um ótimo apartamento, apesar de ser um apartamento pequeno. Muito bem localizado. E a gente não conseguia achar nada ali perto, porque a gente gostaria de continuar morando ali. Porque era um bairro que era um bairro mais falante de inglês, que tinha muito estrangeiro. Então, era um bairro melhor pra gente, assim. E aí a gente nunca conseguia arrumar apartamento. Também não se esforçava tanto, assim, né? Porque quando a gente mudou lá, logo a gente tinha que buscar apartamento e tal. E aí a gente chegava em visita de apartamento, tipo, tinha 19 pessoas na fila pra ver o apartamento. Era, assim, surreal. Era uma loucura. Agora eu vou aplicar esse corretivo, que como hoje eu tô precisando, né? Porque a minha filha não deixou eu dormir. Eu vou aplicar esse corretivo, que eu acho que é um dos que mais tem cobertura. Também gosto muito do Dior Backstage, que também tem uma cobertura maravilhosa. Mas hoje eu vou aplicar esse daqui, porque o meu Dior Backstage acabou, tá? Eu acabei com ele. Então eu vou aplicar esse aqui, mas esse aqui também é ótimo. Os dois são maravilhosos. E aí, gente, a gente acabava nunca conseguindo um outro apartamento. Também nunca tentava demais, assim. Nunca a gente tentou demais. Não queria passar por aquele estresse, que quando a gente foi procurar um apartamento, logo que a gente chegou lá, foi um estresse pra achar um apartamento. Então aí a gente não tinha cachorrinho, né? A gente não podia ter e o Lucas sempre falava que ele queria ter um cachorrinho e tal. Que ele era apaixonado por ter cachorrinho. Sempre teve, né? Na família dele, eles sempre tiveram. Aqui dando só aí duas. Eu não sei se é um carro, o que é. Duas aqui, uma aqui e uma aqui. Hoje eu vou na dermatologista. Vou ver o que ela pode fazer por mim ali. Beleza. Aí, aplicado, né? A gente vai dando batidinhas. Aí a gente nunca conseguiu um cachorrinho e tal. Aí, chegando aqui, a gente já começou com essa ideia. Até quando a gente tava procurando um apartamento, a gente via, né? Se podia e tal e tudo mais. Aí a gente se mudou pra cá e tudo. Foi viajar, não ficou vendo muito isso. Às vezes a gente até via, mas não, sabe? Não decidia se queria ou não queria. Sempre pensando assim, ah, e o trabalho que vai dar e não sei o quê. Será que a gente vai ficar em casa o tempo suficiente? Porque eu e o Lucas, a gente gosta muito de viajar e tal. Então, a gente ficava pensando nisso, sabe? Porque quando o cachorrinho é bebezinho, na verdade não dá nem pra você deixar ele numa escolinha de cachorro ou alguma coisa. Porque eu tô deixando dar uma secadinha aqui no coletivo pra realmente, sabe? É... fixar ali. E o cachorro, ele não tem ainda todas as vacinas, né? Quando você pega ele bebezinho e tal. Então, você tem que dar todas as vacinas pra depois você poder levar ele pra escolinha de cachorro, hotelzinho de cachorro e essas coisas, né? Pra você poder viajar e tal. Ou levar ele junto, né? Mas que não sei também se é uma boa ideia. Pode ser um pouco complicado, dependendo da situação, né? Mas que deve ser legal também, de certa forma. Aí, beleza. Aí a gente nunca decidia se sim ou se não. E sempre conversando sobre isso. Aí um dia a gente tava aqui em casa, tranquilo. Esse aqui é o Senta Que Lá Vem História. Senta Que Lá Vem a História. Tô contando a história da Miúdia pra vocês. Aí, gente, ó. Vamos falar de produto. Então, eu vou usar esse bronzer da Chanel. Que é, assim, maravilhoso. Que eu super recomendo para todo mundo. É um bronzer que eu gosto muito. Então, enquanto seca aqui. Vem na olheira, que eu tô com bastante olheira. Eu vou aplicando o bronzer, tá? Então, gente. Aí o que aconteceu? Eu aplico aqui, nessa entrada. E aqui, ó. Bem na parte de cima. Aí, um dia a gente tava aqui e tal. Na verdade, eu tava em casa. O Lucas tinha ido no Jiu-Jitsu. Que ele começou a fazer Jiu-Jitsu. E ele tá gostando bastante de fazer Jiu-Jitsu. Fora do país é bem... É descendido, sabe? Essa técnica de Jiu-Jitsu e tal. O pessoal fala, ah, Jiu-Jitsu brasileiro e tal. E era engraçado porque o Lucas, ele é uma pessoa que ele não é, tipo assim, de jogar futebol, essas coisas, sabe? E aí ele ficava meio assim, meu Deus, eu nem sou brasileiro. Porque todo mundo vem falar comigo, sei lá, de Jiu-Jitsu, de futebol, de não sei o que. E não sabia muito de muita coisa, assim, sabe? Aí agora ele tá fazendo Jiu-Jitsu. Inclusive, quando a gente foi pra Nova York, a gente conversou com um cara lá, um garçom de um restaurante que fazia Jiu-Jitsu. Que ele fazia, inclusive, numa academia brasileira em Nova York. E achei super legal. Porque o Jiu-Jitsu é super difundido fora do Brasil como uma Luka brasileira, né? Eles chamam Jiu-Jitsu brasileiro e tal. Então é muito legal. Aí, beleza, o Lucas tava no Jiu-Jitsu e aí ele me mandou uma foto de um cachorrinho, que era uma belezinha, que era a Miúcia. E ele falou, olha, eu vi aqui no grupo do prédio, tem uma moça que pegou a Miúcia, né? Que não era esse o nome, o nome dela era Aurora. Não gostei desse nome, ok? Vou passar um pouquinho aqui também, tá? No queixo, eu gosto, acho que fica bonito. Outra coisa que às vezes eu faço também, ó, eu pego bem aqui assim, ó, e dou uma descida. É só como que sobrou do pincel. E dou uma descida. Aí ele falou, olha, essa moça, ela pegou faz uma semana, o cachorro tá com dois meses, já tomou uma vacina, falta duas vacinas. E ela não quer mais, ela tá querendo vender o cachorro e ela não quer mais. Primeiro ponto, né, gente? Se você vai pegar o cachorro, pense bem antes de pegar o cachorro pra você não fazer uma palhaçada dessa. Porque, sinceramente, coitada do cachorro, né? Coitada da Miúcia que passou por isso. Porque pensa pra ela, né? Sai da casa da mãe dela, vai pra casa de uma outra pessoa, de uma humana. Fica uma semana, você a pega. Aqui em casa ela só tá três dias, a gente já tá super apegada a ela, ela também já tá super apegada a gente. Então, né, não tem essa de você pegou, você pegou, você assumiu sua responsabilidade. Ou você não pega, entendeu? Sei lá, é o que eu acho. Acho muito feio a pessoa fazer isso. Espalhei com a esponjinha aqui, o corretivo, tirar mais sequinho. Um pincel, um pouco mais, assim, cheinho. A gente vai dar uma marcadinha no nariz, ó. A gente vai descer aqui, pá. E descer aqui, assim. De leve, né? Nada muito forte, só não fica muito marcado. Eu sei que, geralmente, né, as pessoas fazem isso com o quê? Com o bronzer mais acinzentado. Talvez seja um pouco mais, assim, pra realmente dar aquele aspecto de diminuir, de fazer um pouco mais de sombra no nariz. Mas eu gosto muito de fazer com esse, que você pode ver, ele é um pouco mais dourado, assim, né? Eu gosto de fazer com ele porque eu acho que dá esse aspecto de pele dourada, bronzeada. Não sei, eu gosto. Não acho que seja exatamente pra diminuir, porque pra diminuir seria com um bronzer mais acinzentado, tá? Aí, ó, eu, com o mesmo pincel, eu subo aqui. E eu entro aqui. Aí, gente, o que aconteceu? Aí, o Lucas chegou em casa, do jiu-jitsu. A gente sentou pra jantar, né, na mesa. E aí, a gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí, o Lucas virou pra mim e falou assim. Amor, vamos conversar sobre o cachorro. A gente vai querer o cachorro, não vai querer o cachorro e tal. Aí, a gente conversou. A gente falou, olha, tem que saber que, né, ela tá com dois meses, ainda não tem todas as vacinas. A gente vai ter que passar mais tempo em casa pra poder cuidar dela enquanto ela não tem todas as vacinas ainda e tal. A gente tá preparado pra isso, não sei o quê. Porque foi a maior conversa, né, tem que saber que ela não vai dormir à noite e tudo mais. Ela vai causar, né, porque o cachorro e o bebê causam, igual o bebê. Acho que, dadas as proporções, que bebê é bebê, cachorro é cachorro. Mas bebê e cachorro não deixa de ser um bebê. Olha como que já fica. Que pele, né? Que pele. Mais um produto. Oi, gente! Eu estou vindo do futuro. Já terminei esse vídeo, como vocês podem ver, já tô toda maquiada. Mas eu vim aqui só pra me apresentar. Eu sou a Carolina Barbosa. Nesse canal a gente fala muito sobre maquiagem de luxo, maquiagem importada. Também temos alguns vídeos de moda, né, que se você gosta desses assuntos, você vai amar esse canal. Já aproveita, faz um canal fixe. Não se esquece de se inscrever no canal. E é isso, tá bom? Bora pro vídeo. Bora continuar esse vídeo. Agora, nós vamos dar uma seladinha na pele. E aí, gente? Acho que não é mistério pra ninguém. O que eu gosto aqui é desse pó da Chanel. Então eu vou dar uma seladinha na pele. Com um pincelzinho, eu vou dar umas batidinhas aqui, ó. E aí a gente foi conversando e tal. Daí a gente, né, chegando na conclusão de que a gente sempre quis ter um cachorro. A gente nunca teve, né, como casal, assim. E a gente falou, ah, tá bom. Então, vamos lá. Uma hora deu, assim, uns cinco minutos, sabe? A gente falou, vamos pedir pra mulher deixar a gente ver o cachorro. Aí, beleza. Aí a gente falou, ah, então vamos descer no hall, né, lá do outro prédio. E você mostra pra gente o cachorro, né? A gente falou pra mulher, ah, ou a gente vai na sua casa ou vai no hall pra ver o cachorro. Ela falou, ah, vamos lá no hall pra vocês verem o cachorro. Aí a gente foi. Aí chegou lá. Aí, gente, a gente se apaixonou por ela. Porque ela é linda, ela é cinzinha, toda bonitinha, carinhosinha. Ela é uma fofura, aquela carinha, assim, de buldoguinho francês. Toda amassadinha. Que sempre foi um cachorrinho que eu achei muito bonitinho. E aí a moça falou. Não era que ela tinha algum problema, alguma coisa com o cachorro. É que ela já tinha outro cachorro. E ela subestimou, assim, o trabalho que ia dar, dois cachorros e tal. Agora a gente vai aplicar esta coisinha linda do Patrick Ta. Pra levantar a sobrancelha. Gostei bastante desse produto. Apesar dele deixar a sua sobrancelha bem dura. E se você não tiver limpado a sua sobrancelha antes de aplicar, se caiu alguma base ali, algum corretivo, alguma coisa, vai ficar umas frestas, assim, uma sujeira, sabe? Porque é como se fosse uma gosminha mesmo, ó. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu gostei, mas eu tenho consciência de que não vai ser todo mundo que vai gostar, tá? Eu gosto de ser muito sincera com vocês quanto aos produtos. Porque uma das coisas que eu mais gosto de receber, né, que vocês me falam, uma que eu amo quando vocês elogiam o meu trabalho. Então vocês falam que gostam do canal, dos vídeos e tal. E eu fico muito feliz. E outra coisa é quando vocês falam assim, ah, eu comprei esse produto por causa de você, que você recomendou. E eu gostei muito, funcionou muito pra mim. Eu nunca vou recomendar pra vocês um produto ou deixar alguma coisa subentendida de um produto pra vocês não terem certeza, sabe? Se o produto é bom ou não. Então, existem produtos e produtos. Muitos produtos são bons. Só que tem vários produtos que eles não são pra mim, entendeu? Da mesma forma que eles não são pra você. Ou eles não são pra mim, mas eles são pra outra pessoa. Porque eu gosto de um tipo determinado de base, de um tipo determinado de pó mais específico pra minha pele, pro tipo de maquiagem que eu gosto. Mas tem gente que vai gostar de um outro tipo de produto, que vai gostar de uma base com menos cobertura, um pó mais molhadinho, mais glow. Então, né, é por isso que eu gosto de especificar bem pra vocês que tipo de produto que é o produto que eu tô mostrando pra vocês. Então, é isso, tá? Gosto, porém, tem alguns asteriscos embaixo. Parece que parecia ser isso, né? Aqui não precisa ser lido, porque eu já li, aí eu já falo pra vocês. A gente se apaixonou pela miúdia e a gente nem tinha nada em casa de cachorro. Obviamente, né, gente? Porque a gente nunca teve cachorro. Vou aplicar esse. Eu acho esses blushes da Dior maravilhosos. Se você tá procurando um blush, compra esse blush, tá? Você vai gostar muito. Eu, pelo menos, gosto. Eu acho a cor muito bonita. Acho eles práticos de passar, de espalhar. Gosto, por exemplo, do rosinha. Tenho usado mais esse aqui desde que eu comprei. É sempre assim, né, gente? A gente compra alguma coisa nova. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo ali de outros produtos e tal. E ficando ali naquele produto, né? Mas também porque eu amei ele. Também gosto muito do rosinha. Que é aquele... O zero, que é o clássico mesmo, né? Dessa cor. Mas eu amei esse daqui. Eu amei. E aí também, junto com o gloss, né? O oil, o lip oil. Perfeito. Sério. Os dois juntos, assim. Perfeito. Eu sempre aplico aqui um pouquinho por cima. Aí a gente se apaixonou por ela. E aí a gente pegou ela e levou pra casa. E foi isso. E aí até coloquei uma foto no Instagram, né? Da gente subindo com ela no elevador e tal. Eu já tava assim, já... Nas últimas, no dia. Já tinha tirado a make. Eu tava fazendo... Na hora que a gente tava conversando, eu tava fazendo uma máscara. Tava jantando de máscara. E aí foi isso. Aí a gente desceu. Foi lá, buscou ela. Amo. Amo. E subiu com ela. E aí eu fiquei com ela aqui em casa. E aí o Lucas foi comprar algumas coisas necessárias. Que seriam o tapetinho, né? Higiênico pra ela fazer xixi. Coisinha de comer, né? Aqueles negocinhos de comer. Ração. E essas coisas, assim, mais básicas. Foi isso. A gente dormiu com ela a primeira noite aqui. Foi bem estressante, pra falar a verdade. Porque ela ficava acordando a gente à noite. Vamos passar o iluminador, vai? Antes de passar a sombra. Eu tenho aqui esses dois iluminadores, tá? Esse aqui, acho que eu nem acho mais pra comprar. Que é o Dior Skin Nude Luminizer. Que eu amo. Eu amo o tom dele, que é o 3. É um tom belíssimo, ó. Que tom belíssimo. Eu amo esse tom. E tenho esse aqui também, que é também da Chanel. Esses são, assim, os que eu mais gosto. O Dior Forever. O 03 Couture. Luminizer. Ele é muito lindo. Eu acho que esse aqui é muito bonito. Mas a cor dele, eu não acho que é a melhor cor, sabe? Tô até querendo comprar o 03 dele. Mas acho que eu vou passar ele hoje, sabe? Vou passar um pouquinho, assim. Bem pouquinho, porque... Olha, ele é um grito, né? Eu gosto muito da fórmula dele. Acho a fórmula muito boa. Só que eu tô querendo comprar em outro tom. Esse daqui é bem mais bronzer, sabe? Tem um aspecto mais bronzer. Enquanto esse aqui, ele tem um fundo mais branco, assim, sabe? Um fundo branco, então... Mas é bem bonito. Os dois são bem bonitos. Gosto muito dos dois. Esse aqui não tem mais pra vender, né? Mas esse ainda tem. Inclusive, é uma novidade, né? Da Dior. Só que eu já tenho faz um tempo. E ele é maravilhoso. É um momento. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar esse produto. Que é o Ombre Première Libre. Você vai ver, tem que falar? Ombre Première Libre. Tô muito francesa. Eu comprei na cor 406. E essa é a coleção de inverno, tá? Da Chanel. Agora, nessa época do ano que a gente tá entrando no verão, eles estão entrando no inverno. Então, todas as coleções e tudo é focado pra essa estação. Que é uma estação diferente da nossa, né? Então, pra gente é um pouco estranho, no final das contas. Que tá aqui agora, né? Mas essa cor eu achei muito verão. E eu adorei o fato de vir assim, ó. Nesse negocinho, assim. Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem a cor. Olha que cor, né? Eu achei essa cor muito, muito verão, tá? E aí, a marca fala que tem pigmentos perolados e intensos. Um brilho acetinado. E também tem longa duração. E fica impecável por até 8 horas. Eu achei muito bonito. Eu acho que esse brilho acetinado, gente, é o brilho mais chique que tem, ó. Porque é um brilho que não tem partículas, tá? Não tem partículas de brilho. Tem problema ter partículas de brilho? Não tem. Só que quando é assim, acetinado, é muito mais chique, sabe? Fica muito mais chique. Fica uma make mais sutil, mais... Chanel. Chanel. Então, ó. A gente vai aplicar direto. Eu não sei se isso aqui é tão prático assim. Porque o... 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 Fica caindo, sabe? Mas eu achei muito prático, de certa forma. Porque parece que é bom pra levar na mala, sabe? Pra você... Ah, eu quero uma sombra só. Falei, vamos uma sombra só. Eu sei que muita gente aqui não é assim, sabe? Olha só. Eu aplicando aqui, ele já cai um monte aqui. Então, lembre-se que a sua pele tem que estar selada. Pra você conseguir tirar assim, ó. Geralmente, esse aplicador não vai ser o melhor aplicador pra própria sombra. Porque, vocês viram, eu coloquei aqui e caiu. Aqui ele já vai, assim, caindo. Porque tem muito produto aqui, entendeu? Então... Então, ó, cuidado. Mas eu vou pegar um pincel e vou espalhar. Achei a pigmentação muito boa. E achei a cor, né? Que é a cor que eu escolhi a 406. Uma cor ótima pro nosso verão. Apesar de ser uma coleção de inverno. Achei que essa cor combina muito pro verão. Por ser uma cor um pouco mais quente. Ó, que cor bonita. Meio alaranjada. Um marrom meio alaranjado. Pra fazer aquela make bem, assim, golden. Aquela coisa bem de verão. Já deu o pôr do sol. Eu coloquei um pouquinho lá e continuei dando uma espalhadinha. Olha que bonito. Amei. Achei lindo. É uma sombra o quê? Sutil, tá, gente? É o tipo de make que eu gosto. Eu vou pegar um pincel mais direcional agora. Vou pegar aqui. Nessa coisinha mesmo. E vou passar um pouquinho aqui embaixo do... Achei que ela espalha bem. Ela tem uma pigmentação boa, mas não é muito forte. É tipo uma pigmentação Chanel mesmo, tá? Acho que um pouquinho mais pigmentada. Porque eu acho que eles estão fazendo um produto um pouquinho mais pigmentado, sabe? Eu tenho essa impressão. Aí, ó, eu vou pegar um pouco mais aqui. E vou aplicar como se fosse um velhineado aqui, ó. O mesmo tom. Tá vendo como, por exemplo, lá? Estou indo viajar. Uma sombra resolve sua vida? Tem muitas de vocês aqui que gostam de comprar aquelas paletas grandes e tal. Eu já falei, né, no outro vídeo que eu sou mais da pele. De uma sombra só. Ou uma paletinha menorzinha. Acho que cada um tem aí um tipo, né? Do que gosta mais na hora de maquiar e tal. E é super ok, né, gente? Então, gente, aí foi isso. Aí a Miltia veio pra casa. Ela dormiu aqui em casa. Primeira noite. Foi, assim, um pouco de supetão, sabe? Que ela chegou aqui na nossa família. A gente tá muito feliz com a chegada dela. Também estamos muito cansados. Porque ela não tem deixado a gente dormir muito bem. Ela só está aqui em casa faz três dias, né? Três noites, sei lá. Então, ela ainda tá se acostumando com o ambiente. Ela morde tudo. Tudo ela quer morder. Dessa vez eu vou pegar direto aqui, tá? Nem vou aplicar direto aqui. Porque eu acho que não funciona muito bem. Porque ela é criancinha ainda, né? Então, ela tá aprendendo a... Ah, um milhão de coisas. Nem se contar que ela tava na casa de outra pessoa. Foi levada pra casa de outra pessoa de supetão, né? É muito ruim quando alguém, assim, não quer o cachorro mais, né? É muito triste pro cachorro isso. Então, a gente tá tentando lidar com ela, né? Da melhor forma possível. Tentando ensinar ela a fazer o xixi no lugar certo. Porque ela também não está fazendo. Então, tem sido um pouco difícil, né? Eu sou, tipo, mãe de pet de primeira viagem. Então, tem muita coisa pra aprender sobre como cuidar de um pet, né? Tenho tentado buscar mais informação na internet e tudo mais. Então, tenho visto alguns vídeos aí de adestradores de pet pra você ensinar a não morder. Ela, tipo, ela é obcecada em morder as minhas roupas, em morder a barra da minha calça. Ela fica mordendo saia, sapato. É, às vezes eu nem assim fora do pé, porque eu não deixo, né? Assim, solto pra ela morder. Mas, às vezes eu tô com o sapato no pé, ela quer ficar mordendo. Ela morde as minhas meias, né? No pé mesmo. A barra da minha calça, da minha saia. Então, assim, eu tô tentando fazer com que ela não faça mais isso, né? Porque é muito ruim. É ruim pra ela, né? É ruim pra mim também. Se alguém tiver aí dicas de como lidar com o cachorrinho, que eu tô super aberta. Eu sei que várias de vocês aí já são mães de pet profissionais. Com vários pets. E eu, como sou uma mãe de pet de primeira viagem, preciso de dicas. Achei que ficou muito bonito, assim, né? Fazer esse delineado, assim, cobrezinho. Meio cobre, né? Mas, assim, a Miltia é o amorzinho da nossa vida. Ela fica deitadinha no pé da gente, quando a gente tá trabalhando. Ela sempre tá ou comigo ou com o Lucas, né? Então, tem sido muito especial ter ela no nosso dia a dia. E a gente fica muito feliz de ter ela por perto. E é isso, gente. Mãe de pet de primeira viagem. Gostei bastante dessa sombra bonita. A cor dela é muito bonita. Vou pegar esse aqui agora, pra gente poder dar uma espalhadinha aqui. Tá bom, tô lancado. Vou pegar esta, esse pincel e dar uma limpada aqui. Dessa vez, achei que caiu menos, tá? Indo direto com o pincel. E o que que eu achei? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse iluminador e vou clicar um pouquinho aqui no canto pra dar uma aberturinha no olhar ali. Esse iluminador, ele dá um aspecto molhado, sabe? Ó, achei que ficou melhor. Agora, agora, vou passar um pouquinho aqui no meu. Eu vou pegar lá, Miltia, pra dar um oi pra vocês. Agora, eu vou passar essa máscara de cílios, que, assim, desde que eu comprei, eu estou apaixonada por ela. Totalmente rendida. Então, se você está procurando uma máscara de cílios incrível, é essa daqui, tá? É muito boa. Não sei se quando vocês verem esse vídeo, ainda vai estar na promoção. Mas eu vi que na Sephora, e vou deixar o link aqui pra vocês, aqui embaixo, estava com várias promoções da Givenchy. Então, vários produtos lá, que eu adoro, que eu acho que vocês também vão gostar muito, estavam em promoção. Tinha produtos com 15% de desconto, outros com 30% de desconto. Então, se você está aí, né, querendo comprar essa máscara, esse corretivo que eu mostrei, e outras coisas também, que eu acho que valem a pena, por exemplo, o pó solto, prisma libre, eu acho que ele vale muito a pena. Ele é um excelente pó, o meu eu usei do começo ao fim, então ele é um pó muito bom. Só que ele não é tão seco, tá? Ele não deixa a pele tão seca quanto o da Chanel. Então, se você tem a pele oleosa, talvez você vai gostar mais do da Chanel. Mas ele não significa que ele é ruim, não. Ele é muito bom. Aquele Balm também, que é maravilhoso. Esse Balm aqui, ó, que é maravilhoso. O meu já está acabando. Ele se chama Rose Perfect Liquid Balm. Ele é ótimo. Eu quero comprar em todas as cores dele. Sério, eu amei. Deixa o lábio super hidratado. Sério, e lindo. Deixa um glow bonito no lábio. Eu acho que é um produto que vale cada centavo. Quem tem, usa lente igual eu, sabe como que dá uma bonita. Você está passando a máscara, dá uma bonita. E a gente tem que passar várias camadas, né, gente? Para ficar bem assim, de boneca. Bem bonito. E esse aqui, eu acho que ele dá volume, sabe? Mas é um volume bonito. Olha que lindo que fica. Amei. Amei. E agora, por último e não menos importante, vamos testar agora esse batom, o Rouge Coco Bloom. A cor que eu comprei é a 152 Sweetness. Essa cor é uma nova cor, então é uma cor que eles lançaram para a coleção de inverno também, tá? Então é uma novidade. Aí tem essa capinha aqui, que é transparente para você conseguir ver o tom que você escolheu. Dá para ver, né, nem tanto, tá? Dá para ver naquelas. Aí o produto vem assim, ó. Desse jeito. E a marca diz que é intenso, preenchedor e de longa duração. E que ele age em duas etapas. A primeira etapa... Que lindo. A primeira etapa é a etapa de cor. Ele entrega a cor. E a segunda etapa é o poder preenchedor. Ele tem uma vibe anos 90, tá? A cor, essa cor. Nossa, eu amei esse produto. Ele é super hidratante. Você sente o lábio, assim, uma seda, sabe? Nossa, eu amei. O lábio está super ressecado. Ele realmente hidrata o lábio, tá? Nesse batom aqui, ele tem o Complexo Hydra Boost. Que tem as três ceras naturais. Que é a mimosa, a jojoba e girassol. E o lábio fica hidratado por até oito horas. Eu amei a cor. Achei que ele realmente dá um efeito preenchedor no lábio. E também achei que ele é super hidratante, tá? Eu amei. Amei, amei, amei. Gostei muito da sombra também. Achei a embalagem prática. Pra você levar pra diferentes lugares. Pra você levar na mala. Uma sombra você se resolve, né? Então achei legal isso também. Achei que a amei ficou muito bonita. O que vocês acharam? Eu amei. E amei mais ainda desses dois produtos aqui. Se eu fosse escolher um só, eu escolheria o batom. Porque eu achei o batom muito lindo. A cor muito linda. A hidratação que ele dá no seu lábio, assim, perfeita. Então, entre os dois, eu gostei mais desse. Se eu tivesse que escolher, né? Mas eu gostei dos dois. Achei muito legal a forma como veio, né? A embalagem e tal. Interessante. Uma embalagem diferente. Aqui dá pra você ver a cor e tal. Então achei legal também. É de vidro. Gostei. Eu acho que são essas aí, né? As minhas recomendações. Vou buscar a Miuxa pra vocês conhecerem. Pera aí. Aqui, gente. A Miuxa. Oi, Miuxa. Ela vai lá. Oi, pessoal. Tudo bom? Essa é a Miuxa. Olha só. Ela tá com sorrinha. Eu tô tão apaixonada pelo meu bebezinho. Ela é muito linda, né? Ó, agora ela tá super calminha. Vocês tem que ver quando ela começa a ficar doida, querendo roer tudo, comer tudo, correndo pela casa. Mas ela é muito linda. A mamãe ama muito. Né? Eu amo pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, mamãe. Tô muito apaixonada, gente. Muito apaixonada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei mostrar pra vocês aí alguns dos produtos que eu mais estou usando no momento. Alguns dos produtos que eu achei que valeram super a pena, né? Que eu comprei e recompraria. Que eu amei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado desse formato. Conversando. Batendo um papo. Eu adorei gravar esse vídeo pra vocês. Um beijão e até mais. Tchau.